Olá, meu Coutinho! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos aqui compartilhando com você as características ou comportamentos na vida, na carreira de um coach. Nós vamos agora à sexta característica e ela poderia dizer que também é prima ou irmã da quinta característica. O Rapport. Todo coaching de sucesso precisa ser um especialista em Rapport. Mas o que é Rapport, Clayilton? Bom, você que é aluno do Impulsão Profissional terá uma lição incrível, bem completa, para aprender tudo sobre Rapport. Mas basicamente Rapport é a habilidade que nós temos de nos relacionarmos com pessoas, de encantarmos as pessoas com a nossa vida, com o nosso estilo, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Existem várias técnicas para fazer Rapport, fazer com que a pessoa que está do outro lado acredite em você, que a pessoa que está do outro lado se empolgue com o que você fala, que a pessoa que está do outro lado siga você e confie em você. O Rapport é uma habilidade importantíssima para todo profissional que precisa levar pessoas a atingirem um nível maior em suas vidas. Você precisa aprender a desenvolver essa habilidade de forma consciente. Talvez você já faça o Rapport, mas inconscientemente. Mas se você dominar as técnicas do Rapport, você terá muito sucesso na construção de um processo de coaching incrível. Muitos de nós, naturalmente, trabalhamos na construção de relacionamentos confiáveis com os outros em nossas relações diárias, tanto em casa como no trabalho. No coaching, o significado de um relacionamento confiável entre coach e coachee é ainda mais importante e significativo para o desenvolvimento das sessões. Para fazer coaching e ser bem-sucedido, tanto o coach quanto o coachee devem trabalhar juntos e compartilhar informações sobre diversos assuntos pessoais ou profissionais. Portanto, meu coachee, é essencial confiança e empatia para que esse relacionamento seja duradouro e para que o cliente, o seu coachee, sinta-se seguro no profissional ao qual está confiando suas informações e até o seu próprio desenvolvimento como pessoa e como profissional. E isso vai fazer com que o seu coachee sinta-se emocionalmente seguro à medida que o processo vai se encaminhando e que as sessões também vão acontecendo. Na construção de um Rapport, é fundamental que nós consideremos os seguintes aspectos. Credibilidade, confiabilidade, intimidade e cuidados para garantir um relacionamento seguro durante todo o processo de coaching. Essas principais características do nosso comportamento nos ajudam a construir confiança, credibilidade, intimidade e atenção especial para com o seu coachee. É preciso amar o coachee, se preocupar com ele, desenvolver empatia se colocando no lugar do seu coachee, mergulhando juntamente com ele no processo, se alegrando com ele, sofrendo com ele, batalhando com ele. É muito importante esse processo de empatia entre você e o seu coachee e isso vai ajudar a desenvolver esse Rapport. Construir Rapport não é algo que você fará apenas uma vez ou apenas na primeira sessão. É algo que você deverá fazer em todas as sessões que você tiver com o seu coachee ou em todos os momentos que você se relacionar com ele. Em cada sessão de coaching, precisamos construir Rapport. E uma boa maneira é com base na sessão passada, revisando ou relembrando os pontos altos da sessão ou os momentos nos quais o seu coachee teve sentimentos positivos. É importante que sejam relembrados momentos positivos, não os negativos. Afinal, nós estamos trabalhando com o objetivo de manter o Rapport. E uma coisa que pode destruir o Rapport é você tocar nos pontos que desagradaram ou que deixaram o coachee desconfortável na sessão anterior. Por isso, não toque nos pontos ou não cave mais naqueles pontos em que você teve a certeza ou sentiu ou percebeu que o coachee não se sentiu bem ou não se sentiu agradável. Isso afastará o coachee de você e destruirá o Rapport que existe entre vocês. Preste atenção agora nas seguintes observações que vai ajudar você a manter um Rapport incrível durante todas as sessões que o processo de coaching que você estabeleceu com o seu coachee esteja sendo trabalhado. Mostrar respeito por aquilo que o seu coachee tem conseguido ou tem alcançado até o momento. A perspectiva do coachee sobre a vida e seus objetivos de vida. Mostrar consideração e empatia com todas as solicitações e as complicações na vida do coachee. Ser cortês com o seu coachee. Apropriadamente demonstrar preocupação com o seu coachee, mas tomar cuidado para não se tornar um pai. Relação de paternidade em coaching não é saudável e não se sustenta por muito tempo. Fornecer conhecimentos e informações relevantes também ajuda a desenvolver e manter esse Rapport durante as sessões. Lembrando que fornecer esses conhecimentos não significa dar conselhos. Evite o uso de jargões, principalmente expressões em inglês ou qualquer outro idioma que possam confundir ou tornar a comunicação obscura. Essas foram algumas dicas. Não esqueça que construir e manter Rapport em todas as sessões ou durante o seu relacionamento com o seu coachee é um aspecto fundamental para que você alcance, juntamente com o seu coachee, sucesso no programa de coachee. Mais informações você encontra no treinamento Impulsão Profissional. Lá nós dedicamos um capítulo especial, especialmente para lhe ajudar a aprender a técnica do Rapport. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma característica. Tchau! Tchau! Tchau!